Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou mostrar pra vocês agora o local do número do câmbio do Corolla Brasil Fielder, ok? Esse motorzão maravilhoso, meu, esse carro é muito bom. Bom pessoal, a numeração está bem aqui, ó, na quina, tá vendo aqui a pontinha do meu dedo, ó, vou tirar essa mangueirinha da frente se eu consigo tirar pra mostrar pra vocês, não dá, é muito dura. Bom, qualquer maneira que eu vou usar, tá bem aqui, tá vendo? Tá bem aqui, ó, essa superfície bem discreta, tá? Repara aqui no meu braço, ele tá descendo, segue a minha mão, bem na junção entre, ó, entre o motor e o câmbio, tá bom? Tá bem aqui, ó. Sabe pessoal, isso é mais uma dica do Dr. Carro, na mãozinha, lá na junção, em cima, número bem ralinho, bem discreto. Acesse também nossos vídeos sobre o número do chassis, o número do motor, o local do filtro do ar-condicionado, temos todas as informações e muito mais, muito mais de dicas exclusivas que você encontra só no site, tá bom? Falou pessoal, um abraço. E aí E aí